Como fechar 46 pontos Pessoal, 46 é mais uma das fechadas simples que te exige apenas acertar um dado num número simples pra te possibilitar jogar um duplo na mesma mão Galera, a jogada que tá sendo mais utilizada é 14, duplo 16 Como vocês podem ver, arredondando para um duplo rei do alvo Outra jogada muito tradicional, muito comum é 6, duplo 20, mais um duplo rei do alvo A única diferença é que essa jogada te possibilita uma margem de erro maior Então se você acertar o 10, quando você mira pro 6 ainda vão te deixar 36 pontos e aí você pode acertar no duplo 18 Vamos tentar? Tchau! 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 Tchau!